Pessoal, trazendo para vocês aqui a localização da Madame Nazar Hoje ela está aqui em Boulder Great Abaixo de Roles Deixe o like, compartilhe, se inscreve no canal Isso ajuda muito a fortalecer o trabalho da gente Boa sorte, eu tenho certeza que isso será uma parceria mais produtiva Bem-vindos e feliz de cumprir Eu sei que você será sorte com isso